Antigamente aqui vinham vendedores Que já faziam do trabalho sua glória Hoje o presente agradece esses valores Que perguntaram suas raízes nossa história Assim surgiu em região sem realidade O peço forte para todos os cristalinos A Rádio Santa Rosa Viria famosa do nordeste brasileiro A Rádio Santa Rosa Viria famosa do nordeste brasileiro Eis o ninho do nosso amor Com a beleza sem paz Cidade aconchegante Vem o povo brilhe o dia de exaltar A Rádio Santa Rosa 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 Que faz o sol unido Canto verdejante Todos unidos Por fundo o seu coração Com o brilho forte de vencer a cada instante Aferra de vencer a Rádio Santa Rosa A Rádio Santa Rosa O povo, morram de ver e facenta Se da te aconchegante tem o povo E a te exaltar Se da te aconchegante tem o povo E a te exaltar Antigamente aqui vinham vendedores Que já faziam do trabalho sua glória Hoje o presente agradece esses valores Que fecundaram suas raízes, nossa história Assim surgiu em região semiárida O texto foi de barro, todos os brasileiros Barra de Santa Rosa Brilha com rosa do nordeste brasileiro Barra de Santa Rosa Brilha com rosa do nordeste brasileiro Barra de Santa Rosa Brilha com rosa do nordeste brasileiro